De muletas por causa de uma lesão no calcanhar, o governador Ronaldo Caiado chegou cedo a Rio Verde. Prefeitos de várias cidades goianas, deputados federais e estaduais estavam no evento, quando foram informados que o presidente Lula não poderia comparecer. O avião do presidente não pôde decolar. A comitiva teria aguardado cerca de uma hora e meia na base aérea de Brasília, mas não havia condições de pouso em Rio Verde. A cidade amanheceu encoberta por neblina. Seria a primeira visita de Lula a Goiás após as eleições. A inauguração da Ferrovia Norte-Sul, que demorou 35 anos para ficar pronta, precisou ser adiada. Infelizmente, nós tivemos problemas logísticos. Aqui com o tempo de Rio Verde e Lucas de Rio Verde, a gente teve um problema de teto e o presidente não conseguiu decolar de avião lá da área de Brasília aqui para Rio Verde. Ao todo, são 2.257 quilômetros que vão atravessar regiões produtoras de soja, milho e algodão. As locomotivas vão ajudar no escoamento da produção até os portos brasileiros. Isto aqui para Goiás é realmente algo que muda o perfil totalmente do nosso estado. Rio Verde, já hoje, já não sabe mais como segurar o crescimento que tem. Isso tudo vai ser no estado. A nova data para a inauguração ainda não foi marcada. Eu estou aqui com o presidente Sarney, na base aérea em Brasília, porque nós íamos para a cidade de Rio Verde, em Goiás, inaugurar, finalmente, a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, uma ferrovia que começou em 1987, quando o presidente Sarney era presidente da República. E eu estou aqui, eu convidei o Sarney e quero dizer ao Sarney, obrigado por ter tido a ideia de construir a Ferrovia Norte-Sul. E dizer ao governador Cagliari, ao prefeito de Rio Verde, que nos aguarde, que nós ainda vamos inaugurar essa ferrovia.